Eu estou aqui na área 1 da PUC, no setor universitário, onde funciona um dos dois pontos aí, modelo drive-thru de vacinação contra a Covid-19, nessa etapa agora das pessoas mais idosas, né? 85 anos pra cima. Hoje, inclusive, é o segundo dia de vacinação. A gente vê aqui, agora chegando um carro aqui, tá bem tranquilo, geralmente o pessoal gosta de vir cedo, né? Então cedo, às vezes, acumula mais gente. Mas agora, olha aqui, o início da tarde, chega aqui, não espera nada. Já chega, vacina e pronto, igual essa senhora aí que tá ficando imunizada daqui uns dias, vai vir pra pegar a segunda dose. Tudo de bom, é um momento especial, um momento histórico, né? Depois que a gente viveu nesse ano de 2020 aí e seguindo 2021 com esse problema todo por conta da Covid-19, as pessoas finalmente sendo vacinadas agora nessa etapa, os idosos, torcer pra que logo chegue a nossa vez também, né Silvia? Vem pra cá o Ives, né? Que é o diretor aqui de vigilância da Secretaria de Saúde e vai contar pra gente como é que tá funcionando essa etapa, quantas pessoas foram vacinadas. Ontem foi de A a I, né? Hoje é de qual a qual? Bom, boa tarde a Silvia, boa tarde a todos. Hoje a vacinação tá funcionando em Goiânia da letra J até a letra M. Então você que tem essa inicial do seu nome, é morador de Goiânia, pode vir procurar um local de vacinação. Então toda a população pode procurar o local, trazendo documento pessoal com foto e CPF e comprovante de endereço pra que a população seja imunizada hoje das 8 até as 17 horas. Ah, repetindo a documentação, traz aí comprovante de endereço, documento pessoal. CPF e o documento pessoal com foto. Cartão de vacinação não precisa não? Não precisa nesse momento. Então o drive-thru tá funcionando. Eu tenho uma dificuldade de falar drive-thru, mas eu tô aprendendo. O drive-thru tá funcionando aqui na área 1 da PUC, no setor universitário e também no shopping Passeio das Águas, ali na Perimetral com a Goiás Norte. Isso, e aqui no drive-thru da área 1 da PUC também atendemos na modalidade pedestres, além também de 7 escolas municipais que a população pode acessar o site da Prefeitura Municipal e verificar os pontos de vacinação. Ó, o site da Prefeitura é o goiania.gov.br. Amanhã a terceira parte então. Isso, amanhã a terceira parte das pessoas que tem a iniciais do nome, começando da letra N até a letra Z, nesses 9 locais. Então vai mais amanhã e... E vai até amanhã e aí nós vamos fazer um balanço de quantas doses foram aplicadas e caso necessário nós iremos comunicar à população de fazer mais um dia no sábado somente nos drives pra atender essa população que por algum motivo não pôde vacinar nesses 3 dias. Se a pessoa tá ali com aquele... tem o nome com a letra A, B, C, ou C, já foi o dia, pode vir, não tem problema não. Sim, quem não pôde vacinar ontem e nem hoje pode vir amanhã que vai fazer a vacinação normalmente trazendo esses documentos.